Apresentando o Renault Senik ano 2003, modelo 2004, na cor preta. Para-choque com riscos. Borda traseira lá do direito com a pintura descascando. Câmbulo do porta-malas com risco, para-choque traseiro com a pintura danificada, com riscos. Riso da porta com a pintura danificada. Acaba com risco. Se inscreva no canal